Vamos lá, boa sorte a todos, lote número 1, coloque empregão, lote número 1 é uma Mercedes C200 Ani Modelo 1819 e eu tenho uma oferta online que está aqui, essa joinha, 128 mil reais eu tenho a oferta online repetindo também, esclarecendo veículos do Grupo Santander que são apegoados acima de 100 mil reais eu vou acolher a maior oferta como lance condicional para ser aprovado pelo compliance do Banco Santander é uma condição que o banco nos impõe, 128 mil, então eu tenho oferta online, lote número 1, vamos lá está participando do leilão com o senhor e já começamos bem, se você está procurando de uma Mercedes vai se preparando para dar lance aí, porque a oportunidade está na tela e na passarela bancos em couro, teto solar e acorda para dar lance, porque ó, vem com manual meu amigo tipo de oportunidade que você só encontra aqui no Freitas Leiloeiro cheque no último, 132 mil é agora a maior oferta, oferta online, 132 mil reais eu tenho 132 mil aguarda a maior oferta, por enquanto permanece 132, vou pegar o lance condicional como eu já disse, oferta acima de 100 mil reais, Grupo Santander, eu sou obrigado a acolher a maior oferta como lance condicional 134 agora, 134 mil reais eu tenho, 134 mil reais é a maior oferta do Liuma 134 mil, essa Mercedes é umas C200, ano e modelo 18, 19, 136 mil reais a oferta no auditório de branco 136 mil agora, oferta auditório, 136 mil reais eu tenho, 136 mil reais do Liuma 136 mil, oferta auditório, lote número 1, 136 do Liuma, 136 mil reais permanece a maior oferta auditório 12 e duas, 136 mil reais, segundos finais e 136 mil reais a cor e demora a oferta como lance condicional como eu já disse, lote número 2, uma Hyundai Creta 16A Action 2324 também aqui, belezinha, branquinho, é a cor que eu gosto conservada, lote número 2, conservada, quer saber a quilometragem? vamos lá, 6 mil quilômetros rodados apenas, tem certeza? opa, pra conferir, vou conferir com o VAR, VAR, fala pra mim, é 6 mil quilômetros, a gente tem VAR aqui, viu seu Sérgio? é VAR, é, apitou, tá valendo, é 6 mil quilômetros rodados? maravilha, pra cima então, tá procura de um SUV novo? aí, na tela e na passarela 74 mil é a oferta online, lote número 2 74 mil reais eu tenho, lote número 2 essa Creta 16A Action 2324 76 mil reais eu tenho, é a oferta maior, permanece online 76 mil reais eu tenho, 76 mil reais essa Hyundai Creta 77 mil agora, 77 mil permanece a maior oferta online e eu vou vender 78 mil, oferta vem da Praia Grande 78 mil, Creta 2024 78 e 9 79 mil reais agora eu tenho 79 mil reais a oferta lote número 2 79 mil reais eu vou vender 79 mil reais do Newman 79 mil a oferta permanece online 79 mil reais é a maior oferta online eu vou vender Dona e Duas 79 mil a oferta online segundo os finais e 79 mil reais vendido autorizada a venda eu vou vender 124 pode cair o incremento pra mil cair o incremento pra mil tá desse lado agora, mudou 126 eu tenho o incremento é de mil em mil 126 eu tenho a oferta a oferta, a oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender Dona e Uma 126 mil reais eu tenho a oferta a oferta online e se não mais eu vou vender Dona e Duas e 126 mil reais a oferta online é venda alô leilões baixada obrigado aí meu amigo tá aí o sucatinha tá na área também vote 8 Jeep com 22 22 sem leilão olha isso aí imagina uma análise rapaz do céu acabamento interno altíssimo padrão olha isso coisa linda câmera dá aquele zoom na interna e mostra pro pessoal também 21 mil quilômetros rodados pode apitar que tá valendo olha no bar aí pra mim 21 mil quilômetros rodados papai hein é a Fernandinha que quer comprar um desse e tem mais viu pneu tanquinho cheio de domingo tá bom de pneu também é oportunidade na tela e na passarela alô leilões baixada 146 eu tenho oferta online por enquanto quem dá mais 146 eu tenho a oferta online 148 eu tenho a oferta online 148 mil eu tenho a oferta online por enquanto não mais 148 pode dar 150 já tenho também isso aqui não tá dando certo 150 eu tenho a oferta online 152 eu tenho a oferta online por enquanto aí pagou de novo 152 e 4 154 mil a oferta online por enquanto 154 eu tenho a oferta online 154 mil onde é que aumenta? aonde? 156 eu tenho a oferta auditório por enquanto 156 mil reais eu tenho a oferta auditório não mais 156 eu tenho a oferta auditório por enquanto alô mesa 158 eu tenho online 158 mil eu tenho a oferta online por enquanto não mais 158 eu tenho 160 160 mil reais eu tenho a oferta auditório por enquanto não mais 160 eu tenho a oferta auditório e se não mais eu vou vender dole uma 160 mil reais eu tenho a oferta a oferta auditório por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas e 160 mil reais a oferta e dois 164 mil reais eu tenho e se não mais eu vou vender uma 164 mil eu tenho a oferta auditório e se não mais eu vou vender dole duas e 164 mil reais a oferta auditório Se não mais, é venda Lote número, tá de patrão, não é bonitinho, hein? É, meu, vai dar um rolê na cidade e vai fazer o sucesso, não faz? É, tá, você é casado, toma vergonha, viu, meu? Lote 9 em leilão, AC215,16 em leilão, pagou tudo 80 eu tenho de oferta É blindado, hein, meu, essa é blindada, é blindada Segurança e conforto Porra, não tem coisa melhor Lembrando, senhores, lembrando, senhores, a portaria número 94 referente a veículos blindados 82 eu tenho, a oferta é online Quem dá mais, 82 eu tenho e 3 eu tenho 83 eu tenho, oferta auditória, por enquanto Quem dá mais, 83 eu tenho 84, 85 mil, 85 mil reais eu tenho 85, oferta e 6 online, 7 agora 87 mil reais eu tenho 88 eu tenho A oferta 89 mil, 89 eu tenho A oferta 90 mil, 90 mil reais eu tenho A oferta, oferta auditória, por enquanto E um 91 eu tenho A oferta auditória, 92 mil reais eu tenho A oferta auditória, por enquanto Quem dá mais, 93, voltou 93 mil reais eu tenho A oferta, oferta auditória, por enquanto Não mais, 94 mil, 95, voltou 95 eu tenho, 96 mil, 96 eu tenho A oferta, oferta auditória, por enquanto Não mais, 96 eu tenho A oferta auditória, por enquanto 97 mil, 97 mil reais eu tenho A oferta, 98 mil reais eu tenho A oferta auditória, por enquanto Não mais, 99 mil, 99 mil reais 100 mil, 100 mil reais eu tenho A oferta auditória, por enquanto 100, 100 eu tenho A oferta auditória, por enquanto Não mais, 100 mil reais eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma 100 mil reais eu tenho A oferta, oferta auditória, por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas R$ 100 mil e R$ 100 mil e R$ 1 e R$ 2 eu tenho a oferta online, R$ 102 eu tenho a oferta online por enquanto, é blindada, é segurança total e absoluta, R$ 103 eu tenho, não fala óbvio a qualidade do veículo, é até feio, R$ 103 eu tenho a oferta auditória por enquanto e se não mais eu vou vender uma, R$ 103 mil eu tenho a oferta auditória por enquanto e se não mais eu vou vender, R$ 2 e R$ 103 mil, a oferta auditória e se não mais R$ 103 mil é venda, online, R$ 11 é o lote, Frontier R$ 21 e R$ 22 na tela, R$ 112 mil eu tenho a oferta online, R$ 112 eu tenho a oferta online por enquanto e ainda mais R$ 112 eu tenho a oferta online, é o lote número 11 em leilão, está aí a Frontier, R$ 21 e R$ 22 na tela, alô Indiana Jones, gente fina, muito obrigado pela presença, R$ 114 mil eu tenho a oferta online por enquanto, quem dá mais? R$ 114 eu tenho, R$ 114 eu tenho a oferta online por enquanto, não mais R$ 114,16 eu tenho a oferta online, R$ 118 eu tenho a oferta online, R$ 118 eu tenho a oferta online, R$ 120 mil, a oferta online por enquanto R$ 120 mil eu tenho a oferta online, não mais? R$ 120 eu tenho a oferta online por enquanto, R$ 122 eu tenho a oferta online, R$ 122 mil eu tenho por enquanto, é o lote 11 em leilão, Frontier R$ 21 e R$ 22 na tela, alô Long Beach mandando a oferta, R$ 124 mil eu tenho a oferta online, R$ 124 mil eu tenho a oferta online, R$ 124 mil eu tenho a oferta online por enquanto, não mais? R$ 126 eu tenho a oferta online, Robertão, R$ 48 mil rodados, é isso mesmo, tá novo, vem com manual, acabamento interno muito bem conservado também, filé de lataria, prepara o kit fazendeiro, bota chapéu fivela e é a oportunidade na tela e na passarela Cura, peão, pula e grita, mulher bonita Sapateia, mulher feia 28 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto 28 eu tenho a oferta online por enquanto Não mais, 28 mil reais eu tenho a oferta A oferta, a oferta online, dole uma 28, 128 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 120, 130 eu tenho a oferta auditória Dole uma, 130 mil reais eu tenho a oferta, a oferta auditória por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e dois, 132 eu tenho a oferta, a oferta online Não mais, com esse patrocínio que você leva no peito, meu amigo Tem que mandar mais dois Eu acho 134 Muito obrigado 134 eu tenho a oferta auditória por enquanto Quem dá mais, 134 eu tenho a oferta, a oferta online Dá mais, 134 eu tenho a oferta online e vou vender Uma, 134 mil reais eu tenho a oferta, a oferta auditória por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 134 mil reais a oferta Ou auditório e se não mais É teu, parabéns Lote 12 Lote 12 em leilão Toro 2021 diesel Nada Nada 96 eu tenho Chuva de Prato também está escolhendo o carrinho a dedo, né filho? Só o filezinho para você, né meu? Hoje não está nem precisando escolher, meu amigo É só nave Só nave Está fácil, não precisa escolher, é só nave É uma atrás da outra Ele é o moço que está até mandando mensagem aqui Perguntando Como é que vocês conseguem lançar uma nave atrás da outra assim? É só no Freitas da Louro 100 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto Quem dá mais 100 mil? 100 mil eu tenho A oferta online por enquanto Toro Em leilão 101 eu tenho a oferta online Quem dá mais 101 mil? 101 eu tenho A oferta, a oferta online por enquanto Não mais 101 eu tenho a oferta online E dois 102 mil reais eu tenho a oferta A oferta online também 102 eu tenho A oferta online Não mais 102 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma 102 mil reais eu tenho A oferta online 104 eu tenho A oferta online dole uma 105 mil reais dole uma 105 mil reais eu tenho A oferta online 6 eu tenho uma 106 mil e 8 108 eu tenho uma 108 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e cento e oito e nove Uma, cento e nove mil reais eu tenho A oferta é online por enquanto E dez eu tenho oferta online Uma, cento e dez mil reais eu tenho oferta, oferta A oferta é online E se não mais eu vou vender Dole duas e cento e dez mil reais A oferta online E se não mais É venda online Treze é o lote Tá aí o lote treze É uma Audi Q3 Um ponto Tocou a dezesseis e sete Em leilão Setenta e seis eu tenho A oferta é online Setenta e seis eu tenho Isso aqui não tá funcionando Não, tá de araque aqui, só pesando aqui Parece o cinto do Batman Mil e uma inutilidade Setenta e sete eu tenho A oferta é online Quem dá mais? Setenta e sete eu tenho A oferta, oferta online por enquanto E oito Setenta e oito mil reais eu tenho Agora começou a melhorar Mas ainda não Setenta e oito eu tenho A oferta online por enquanto Não mais Setenta e oito mil reais eu tenho A oferta online Setenta e oito eu tenho E nove Setenta e nove mil reais eu tenho Setenta e oito mil reais eu tenho Quem arredonda? Quem arredonda? Quem me dá oitenta? Oitenta mil reais é pra vender Setenta e nove mil Eu tô pegando lanche condicional por enquanto Oitenta mil reais é pra vender Tempo Alô mesa Amar oferta por enquanto Setenta e oito mil reais eu tenho E se não mais é condicional Dole uma Setenta e nove mil reais eu tenho A oferta é online Oitenta e um e vou vender Uma Oitenta e um mil reais eu tenho A oferta é online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas Oitenta e um mil reais A oferta online dois eu tenho A oferta online por enquanto Dole uma 82 mil reais eu tenho A oferta online Alô Gustavo, ei gente fina 82 mil reais eu tenho A oferta online 82 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas 82 mil reais A oferta online É venda Lote número 74 Honda Civic EXLCBT1617 em leilão Olha o Civic É isso aqui no Anderson desfila Olha aí Designer desse carro aí meu amigo É temporal, pode passar 900 anos Que é nave, é máquina Em leilão, quer comprar o Civic Então vem pro leilão Tá na tela e na passarela E tá conservadíssimo 72 mil reais eu tenho E o pneu, mostra o pneu pra galera Tá bom de pneu ou não? Se tiver bom, fala Se não tiver, também fala Bom de pneu? Olha a borracha do Civic 72 mil reais eu tenho A oferta online Obrigado, 72 72 eu tenho De São Paulo, oferta E que ainda mais? 73 eu tenho 73 eu tenho O plateio, oferta Obrigado, 73 Que ainda mais? 73 mil reais eu tenho 74 mil 74 mil E que ainda mais? 75 75 mil reais eu tenho 75 oferta Obrigado, 75 e 6 76 e 7 77 mil reais eu tenho Caragua, Tatuba E 8 78 mil reais eu tenho O plateio, oferta Obrigado, 78 78 mil reais eu tenho No Civic, é o lote 74 Na tela Civic E XL CVT 16, 17 Em leilão 78 eu tenho 78 mil reais A oferta Obrigado, mesa É o lote 74 Em empregão Civic 16, 17 78 eu tenho E vou vender Autorizou o vendo Do Luma 78 mil reais eu tenho O plateio, oferta 78 mil reais eu tenho O cavaleiro sentado E se não mais de 9 79 online Pode cair Incremento pra 500 O incremento agora É de 500 em 500 reais 79 de Long Beach É da Praia Grande Oferta IPVA pago É Santander vendendo 79 online eu vou vender Do Luma 79 mil reais a oferta online 79 mil online eu tenho Vou vender Do Lua e duas Não mais E 79 mil A oferta online Se ninguém é mais 79 mil online Vendido 79 online Lote 82 Fiat Strada Cabine dupla 19 e 20 Leilão O louco Olha a estradinha Na passarela Tá filha hein Tá bonito hein E é espaçosa Isso daqui Brinca Tá aí Estrada Cabine dupla 19 e 20 Leilão 42 e 500 Eu tenho 43 43 oferta de São Paulo E quem não mais 43 e 500 online Varginha Minas Gerais 44 Mojiguassu 44 mil reais Eu tenho 44 e 500 online 44 e 500 online Do Luma É um lote 82 Na tela Quem não mais 44 mil e 500 Eu tenho na estrada 82 é o lote Estrada Cabine dupla 19 e 20 Leilão 44 mil e 500 reais Eu tenho IPVA paga E vou vender 44 e 500 Eu tenho online 45 mil 45 mil reais Eu tenho na plateia E vou vender de cinza 45 eu tenho na plateia Do Luma 45 mil reais Eu tenho na plateia Oferta 45 eu tenho Vou vender Rony Duas Vinha mais E 45 e 500 online Do Luma 46 online Do Luma E 500 voltou Entrou online Pode ser 47 46 e 500 online Do Luma É São João da Boa Vista Mandando a oferta 46 e 500 online Eu tenho e vou vender 2 e 2 Não mais E 7 47 mil Uma 47 mil reais Eu tenho na plateia 47 eu tenho e vou vender 2 e 2 E 47 mil Comigo A plateia Oferta Se ninguém é mais 47 mil Vendido Cinza plateia 47 Parabéns Do lote 83 ao 92 Entramos com os veículos Recuperados de financiamento Pelo banco Bradesco É Bradesco Vendendo Lembra os senhores Que haverá um acréscimo De logística De 150 reais Para as motos E 250 reais Para veículos de passeio Utilitários e caminhões O IPVA 2024 Está pago Lembra também As três condições básicas Para aquisição Dos veículos do banco Bradesco A primeira Que os senhores receberão Um e-mail Com uma conta específica Do banco Bradesco Em nome do seu Sérgio Villanova de Freitas Não é essa conta habitual É uma conta específica Do banco Bradesco Em nome de Sérgio Villanova de Freitas A segunda condição É que o dinheiro Terá que sair da conta De quem está comprando Para a conta Do seu Sérgio Freitas E a terceira É que a nota de venda Sairá no mesmo nome Não será aceita A troca do nome Na nota de venda É Bradesco Vendendo Lote 83 na tela Estrada Endurance Cabine simples 2222 Em leilão Está na passarela Começamos bem É meu amigo Para quem está procuro De um utilitário Vai se preparando Para a dança E olha lá o que vem No porta-luvas Vem com o manual 43 e 500 Eu tenho 44 mil 44 mil reais Eu tenho oferta 44 e 500 Eu tenho 45 mil 45 mil reais Eu tenho 45 e 500 Eu tenho oferta 46 46 online 500 46 e 500 Eu tenho online 47 mil 47 mil reais É Maringá, Paraná 47 mil reais Oferta online Obrigado 47 E que não mais 47 mil reais Oferta online Do Luma É o lote 83 na tela Na passarela Estrada Endurance 2222 Em leilão IPVA pago 47 mil reais Eu tenho A oferta online De Maringá 47 mil reais Eu tenho online Obrigado 47 E que não mais 47 mil e 500 47 e 500 Eu tenho uma plateia 47 mil e 500 Comigo na plateia Oferta E que não mais 47 mil e 500 Eu tenho mesa Do Luma É o lote 83 na tela Na passarela Estrada Endurance 2222 Em leilão 47 e 500 Eu tenho 48 Maringá 49 voltou a plateia 49 mil reais Eu tenho a plateia Oferta 49 eu tenho Por enquanto Mesa É o lote 83 Na tela Endurance Estrada 2222 49 eu estou pegando Condicional Do Luma 49 mil reais Eu tenho a plateia Oferta 49 mil reais É condicional Condicional E 500 49 e 500 Online 49 e 500 Online Eu tenho É Bradesco Vendendo IPVA Pago Condicional Uma 50 mil 50 mil reais Eu tenho a plateia 50 e 50 e 50 e 50 e 50 e 50 e 50 Condicional Uma 50 mil reais Eu tenho a plateia Oferta Oferta Por enquanto 50 mil 50 mil reais Eu vou acolher Como lance Condicional Do Luma 50 e 500 Online 50 mil Voltou Online Epirapora Minas 50 mil É condicional Do Luma 50 mil 500 Oferta Online 50 mil 500 Online É condicional Do Luma 50 mil E 500 E 1 51 Voltou 50 mil Reais É plateia 50 mil Reais Eu tenho a plateia Oferta 50 mil Reais Eu estou pegando Condicional Do Luma 50 mil Reais Eu tenho a plateia 50 mil Reais É condicional Do Luma 51 mil Comigo Plateia Oferta Se ninguém Mais 51 mil Tempo Ninguém Mais De pé É condicional Do Cavalheiro Diria Preparo Din Din Lote 84 Estrada Adventure Flex 16 Lote Número 85 Estrada É o Festival Estrada Estrada Meu amigo Estrada Enduros Cabine Simples 21 22 Outra Eu falei Para você Está à procura De utilitário É a hora Chegou o momento Perdeu a primeira Vai na segunda Perdeu na segunda Vem na terceira Porque está bonita Está na tela E na passarela Também 44 mil Reais Eu tenho Bojiguaçu 44 mil Reais Oferta Online Vem com o manual Também Tem manual Aí Duda Vem com o manual 44 500 Eu tenho 45 mil 45 E 500 Online 46 Entra Online 46 E 500 Eu tenho Oferta Por enquanto É o lote 85 Na passarela Enduros Estrada 21 22 47 E 500 Eu tenho 48 48 mil Reais Oferta 48 E Mais 48 E 500 Online 49 mil 49 mil Reais Eu tenho Oferta Por enquanto 49 49 Oferta Por enquanto 49 E 500 Online 50 E 500 Online 50 E 500 Oferta Online 51 Reais Voltou 50 Reais Eu tenho 51 Online 52 52 Eu tenho Oferta Por enquanto 52 52 Eu tenho Na estrada É o lote 85 52 Eu vou vender Do Luma Autores Eu vendo 52 Eu tenho Oferta 52 Eu tenho Vou vender 2 E 52 Comigo Para ter Oferta Se ninguém Mais 52 Tempo Ninguém Mais 52 Vendido Aqui De boné 52 Mil Lote 87 Volkswagen Amarok Cabine Amarok Amarok Cabe de dupla 4x4, 13, 14, leilão Tem manual? Vem com o manual Tá aí, 53 e 500 Eu tenho oferta online, 54 mil 54 mil reais, eu tenho oferta online Obrigado, 54, 54 mil online E ainda mais, 54 e 500 55 online, 55 mil e 500 Voltou, 55 e 500 a plateia 56 online, 500 também 56 e 500 eu tenho Bragança Paulista E 7, 57 mil reais Eu tenho plateia e 500 online, 58 58 mil reais a oferta online 58 mil reais, eu tenho online, obrigado, 58 É o lote número 87 Amarok, 13, 14, leilão E 500 online, 58 e 500 Também online, 58 e 500 online Eu tenho, é de Moncião, Minas Gerais 58 e 500 online, eu tenho E se não mais, eu vou vender 59 mil 59 mil reais, eu tenho plateia e vou vender E 500 online, Bragança Paulista 59 e 500 online, eu tenho e vou vender Tolima, IPVA pago 60 mil, 60 mil online, eu tenho e vou vender Tolima, é Bradesco vendendo 60 mil reais online, eu tenho e vou vender Pune duas, vinha mais E 60 mil reais a oferta online Se não mais, 60 mil online Vendido, 60 mil Vai ler, brinca Não brinca, 88 Até, olha o pai filmando ali, olha lá Olha os pais ali filmando tudo, olha lá 88 é o lote, Jeep Compass, limit 19 e 20, leilão, tá na Passarelo Compass Ô louco hein, é diesel Em leilão Vem com o manual Teto solar, é bonito Tem, eu tenho oferta online 90 mil reais eu tenho online 91 eu tenho na plateia 91 mil reais eu tenho plateia Oferta abrigo do 91 mil 93 e 4 online 94 mil reais eu tenho online Abrigo do 95, 95 e 6 96 eu tenho plateia Oferta abrigo do 96 e quem não mais É o lote 88, 97 mil E o 8, 99 também online 99 mil reais a oferta online E quem não mais 99 eu tenho 99, 100 mil 100, 100 mil, 100, 100 mil 100, 100 mil, 100, 100 mil Comigo, plateia oferta É o lote 88, Jeep Compass Limit, 19 e 20, leilão 100 mil reais eu tenho na plateia Oferta abrigo do 100 100, 100 mil, 101 101 mil e 2 102 voltou 102 mil reais eu tenho Plateia oferta abrigo do 102 102, 102, 102, 102 eu tenho 102 na oferta abrigo de quem não mais 102 mil reais eu tenho na primeira É o lote número 88 103, 103 e 4 104 e 5 105 mil reais eu tenho 105 105 e 6 106 mil reais eu tenho na primeira 106, 106, 106 Oferta 106 eu tenho e vou vender 1 e 7 107 mil reais eu tenho e vou vender E 8 108 mil reais eu tenho e vou vender No Luma 108 mil reais eu tenho na primeira 108 mil reais eu tenho e vou vender E 9 109 mil, 110 110 e 11 111 mil reais eu tenho 111 online 111 mil reais a oferta online 112 mil reais eu tenho 112 e 13 113 mil reais eu tenho É Pontirendaba mandando a oferta 113 online eu tenho 113, 113 eu tenho e vou vender 21, 113 mil reais a oferta online, 113 mil reais online eu tenho e vou vender 2 e 2, não mais, pode cair o incremento para 500 O incremento agora é de 500 e 500 reais 113 eu tenho online e vou vender 1, 113 mil reais eu tenho a oferta online, 113 mil online eu tenho e vou vender 2 e 2, ninguém mais e 113 mil a oferta online Se ninguém mais, 113 mil online Vendido 113 mil, pô tirem dada Banda da oferta, 89 é o lote É um T-Cross TSI do bag, Jacaré Acendeu a luz do airbag, depois mostra o painel para a galera ver Eu tenho a oferta de 60 mil, tá? E bonito, hein? Bonito, 55 mil quilômetros rodados, Zizinho Fala para mim, vá 55 mil quilômetros rodados e olha o pneu Pneu tanquinho cheio de gominho Olha a borracha 77 mil reais eu tenho a oferta online de briga do 67,8 68 é online, 68 eu tenho 79,71 71 mil reais eu tenho online de briga do 71 mil 71 e 2, 72 eu tenho a barulha 72 eu tenho online de briga do 72, 72 online e que ainda mais? 72 online e 3, 73 também online 4, 74 mil reais eu tenho 75, 75 é de pira? É de pira se cabo a oferta? 75 mil reais online eu tenho 75 Pode cair o incremento para 500 O incremento agora é de 500 e 500 É o loto 89 na tela T-Cross TSI 21,21 em leilão 76 eu tenho online, 76 oferta online de briga do 76 e 500 É de sinop no Mato Grosso, 77 Barueri 77 mil online eu tenho 77 e 500 77 e 500 é Caraguá e 8 78 voltou Mato Grosso, 78 é sinop? 78 mil reais online eu tenho 78 78 eu tenho e vou vender Doljuma, 78 mil reais a oferta online E 500, Doljuma, 79 mil Doljuma, 79 mil reais é Caragotatuba 79 online eu tenho e vou vender Doni Duas e 79 mil a oferta online Se ninguém mais, 79 mil online Vendido 79 mil